Boa tarde, esse interesse súbito do Alvaí pelo batalhado direito por Lucas, revela que um grande elenco corre o risco de perder jogadores da Série B para a Série A ao longo do campeonato? É, eu acho que quando o trabalho está sendo bem feito, outras equipes acabam tendo interesse, mas eu sei que se ele ficar, ele vai ajudar bastante a gente se ele optar por sair também, que eu acho que não vai acontecer, muito boa sorte para ele, mas é um jogador que ao longo do campeonato ainda vai ajudar bastante a gente Boa tarde, foram duas partidas com duas vitórias, duas boas vitórias, importantes vitórias, dá para fazer uma previsão do Botafogo com o restante da Série B ou ainda é muito cedo para pensar em algo mais futuro? Eu acho que é cedo para fazer essas coisas, mas desde o Paulistão já, depois do jogo contra a Ponte, o time vem tendo a evolução muito boa então a gente está bem confiante que a gente pode fazer grandes coisas dentro do campeonato brasileiro e é o que a gente vem fazendo, é jogo azul, concentrado, não deixar a euforia tomar conta porque, como só dois jogos, a gente sabe que o campeonato é muito longo ainda Boa tarde, Gerardo Sombaté, eu queria saber se vocês já traçaram uma meta de pontos nessas primeiras rodadas não sei se o Cavalo conversou com vocês sobre ou não, mas por exemplo, em cinco rodadas a gente pode fazer 15 pontos a gente vai fazer 12, 11, enfim, qual que é a projeção de pontos? Vocês já fizeram isso ou não? Na verdade, a gente quer o máximo de pontos que a gente puder ganhar nos jogos o nosso objetivo é esse porque vai ter a parada na Copa América e a gente quer que nessa parada está entre os quatro então, para que isso aconteça, a gente tem que vencer o máximo de jogos possível Natsu Valdarte, quanto que perde o Botafogo sem o Felipe Saray, que está fora de pelo menos três jogos o primeiro jogador contra o São Bento, que é um jogador que ele tinha aquele diferencial no ataque do 1 contra o Cavalo por várias vezes, que é um dos principais até da Série B com essa característica que ele tem o quanto que perde o Botafogo e o quanto que vai ter que se remontar que não tem um jogador com a mesma característica que o Saray no elenco hoje Então, o Saray é um grande jogador, como você mesmo falou, é um jogador diferente no futebol brasileiro poucas equipes têm o prazer de contar com um jogador desse infelizmente ele acabou machucando ali no final do jogo contra a América mas nossa equipe vem jogando de um jeito que qualquer jogador que entra num time tá conseguindo jogar, tá conseguindo ir bem e eu tenho certeza que o Cavalo vai procurar o melhor jogador pra quem a gente possa sair com a vitória O Botafogo ainda mostra algumas dificuldades exibidas no campeão paulista como finalização ou de finalização, mas pelo outro lado você nota a presença de jogadores que não são de finalização aparecendo cara a cara com gol e marquinhos É bom ter um time diversificado a esse ponto ou é preferível jogar com os intravões lá dentro da área ou ao invés disso trazer a bola para o surgimento do aparecimento de um jogador inesperadamente dentro da área e surpreender a criança? O nosso time na verdade tem variações dentro do jogo que pra qualquer equipe é difícil de marcar Nosso time adotou um jeito de jogar que é o toque de bola, é um contra-ataque rápido e o Rafael também quando ele sai da área ele ajuda a gente porque a gente tem mais opção pra tocar bola Então a gente não pode viver só de 3 ou 4 jogadores no ataque A gente está sempre chegando com 5 ou 6, finalizando bastante e isso está se diferenciando do nosso time e jogador surpreso também lá na frente Leonardo, quem vê o Botafogo na sexta, você é que é o mandador do qual estão e vê o Botafogo hoje, enxerga uma equipe totalmente diferente Não só na escalação, mas principalmente na postura O que você acha que foi essencial pra essa mudança de postura do Botafogo, ser um motivo mais opensivo, mais aguerrido, que vai mais pra cima? Foi a chegada do Cavalo, foi a união do grupo, foi a conversa com os treinadores, o que que pra você foi o essencial dessa mudança? Eu acho que foi um pouco de cada coisa né, o Léo Condé é um excelente treinador, os resultados não estavam sendo o que a gente queria E quando o Cavalo chegou, o time tomou uma postura totalmente diferente Não sei o que aconteceu, porque na verdade são os mesmos jogadores, só que a gente começou a ter uma postura dentro do jogo De marcar mais forte, marcar pressão, jogar um pouco mais rápido com a bola no pé E eu acho que isso daí foi uma mudança que mudou bastante o nosso time A coragem de jogar, a coragem de se apresentar pro jogo Então, nosso time agora é um time bem difícil de se bater, na verdade Nasson, esse São Vento que o Botafogo vai enfrentar agora quinta-feira É um time diferente, que foi rebaixado no Campeonato Paulista, o que que vocês tem de informações sobre o time de Sorocaba? Eu, até agora, não tenho muita informação assim mesmo Que a semana iniciou agora e os dados vão ser passados pra gente Então, eu não acho que mudou bastante coisa, porque é pouco tempo E pode ter mudado bastante jogadores sim, mas é um time que tá se remontando agora Como também outros jogadores chegarem no nosso time Independente da posição que o time esteja no Campeonato A gente tem que ter bastante atenção, porque qualquer vacilante pode fechar o jogo Ô Nasson, seguindo um pouquinho, quero que você falou que do jeito que o Botafogo tá jogando O cabelo lá É, o Botafogo se tornou um time difícil de ser batido Por esse começo de campeonato, por ter vencido, talvez, dois dos favoritos Até começar tudo a apontar o Betoel e a América, um favoritos ao acesso Já se tornou o Botafogo o bicho papão da Série B O principal que vai ser batido, favorito ao acesso Que está o Botafogo hoje? Não, na verdade, quando eu falei que o nosso time é difícil de ser batido É porque a gente já tá funcionando a sete jogos sem perder desde o Campeonato Paulista A gente perdeu nos pênaltis, então foi isso que eu quis falar Eu não vejo favoritismo porque também no começo do campeonato tem outros times também que estão na ponta da tabela ali Mas eu tenho certeza que, claro, que no nosso time hoje o adversário vai ter que lutar bastante Vai ter que ser bem mais agressivo que nós Qual é a sua autoavaliação? O que mudou o análise com o Paulista para o Campeonato da Série B? Qual é a sua análise? Eu acho que eu tive uma evolução junto com a equipe, na verdade A equipe, quando começou a evoluir, eu também tive minha parcela de contribuição Eu vim sofrendo com a pré-temporada que eu não fiz no Paulista Fiquei parado também agora no começo dessa minha pré-temporada aí Mas eu acho que a diferença é eu estar bem fisicamente Eu estar feliz com os resultados que o time vem obtendo E eu acho que é assim que a gente vai conseguir grandes coisas, né? Nathson, com esse futebol que o Botafogo está apresentando Você acha que é possível conquistar o acesso? Ou ainda falta algo a mais? O Botafogo tem novos defeitos para corrigir? Como que você viu o Botafogo para conquistar esse acesso para a Série A? Acho que o meu time na Série B está 100% Todos os times estão em evolução ainda O nosso time é um deles Eu acho que se a gente tivesse 100% quando chegasse no meio do campeonato A gente ia ter uma queda muito grande Eu acho que a gente tem que evoluir mais Tem que errar o mínimo possível para que a gente possa nos jogos sofrer menos E vencer os adversários com a facilidade Nathson, é a primeira vez no ano que o Botafogo conseguiu duas vitórias seguidas O quanto que isso é bom para moral, para confiança, para manter o time pensando só em coisas positivas Lá em cima E sobre o Burilo, né? Um jogador contratado No esquema até hoje só tem meia Mas com a ausência do Sarai, você vê a possibilidade de vocês dois jogarem juntos? Como jogaram nos segundos tempos das partidas até agora? É possível desde o início você ver essa possibilidade Você e o Burilo atuarem juntos É importante uma vitória fora de casa e também duas vitórias consecutivas Acho que foi a primeira vitória, se não me engano, fora de casa do ano, né? Isso dá confiança A gente sabe que também pode ir lá contra o São Bento conseguir os três pontos Não vai ser fácil, mas a gente tá treinando, tá trabalhando pra isso E em questão do Burilo, ele também é um grande jogador A gente atua nos dois jogos, né? Nos dois primeiros jogos juntos, no segundo tempo E como ele tá no jogo, eu consigo me aproximar mais do gol Porque ele é um jogador também que busca a bola, não pega o volante Então, eu não vejo problema nenhum jogar o Burilo ou o Burilo Não sei quem é o treinador escolher, mas pra mim não vejo problema nenhum